Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa nem gosta de outra menina E tem medo de me perder Todo amor desse mundo parece, querida, estar dentro do meu coração Por favor, que ele tenha vividas comigo Um pouco da sua paixão Coisa linda, coisa que eu adoro A bovinha de tudo eu choro Vamos lá! Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa nem gosta de outra menina Que tem medo de me perder Que tem medo de me perder Que tem medo de me perder